Cara, eu queria ter, é o que eu falo assim, mano, eu queria ter dinheiro rápido, mano. Eu queria, eu achava que eu ia juntar um dinheiro e ia conseguir meter o pé. Isso que eu achava, tá ligado? Que ia ser fácil, eu ia conseguir um dinheiro ali, eu vou levantar um dinheiro, eu vou sair e acabou, eu vou ficar rico. Só que não é assim. E também tem muita gente, mano, que hoje em dia com a internet as pessoas falam muito besteira, mano, sobre favelas, sobre essas coisas. De falar que você não pode sair do tráfico. Você não pode sair, mano, se você tiver alguma dívida. Então, vamos lá, sair do tráfico, hoje tu chegou lá, vamos dizer. Condição, pá, sendo preso ou não, quero sair do tráfico. Vai sair normal, mano, você não pode ter dívida. Se você tiver dívida, você vai ficar até você pagar. Entendeu? Você vai pagar a sua dívida e você vai sair, mano, normal. Não tem essa de você tem que ficar até a morte. O que seria uma dívida? Ela só é uma dívida financeira ou envolve outras coisas? É, porque, cara, a gente falar isso é o que eu falo, é uma coisa muito complexa. Porque cada gestão de morro é uma gestão. Entendeu? Mesmo que for terceiro o comando, cada favela, mano, não é que seja uma regra, mas uma gestão. Uma forma que a pessoa trata os moradores. Uma forma que o patrão trata os funcionários. Então, tem lugar, cara, tipo assim, você tá ali, polícia alombrou o morro, você fugiu, mas tu perdeu as drogas. Tem morro que vai fazer você pagar aquelas drogas. Já tem morro que não vai. Você tava cumprindo o seu dever, aconteceu, você perdeu. Então, alguns morros, para você pagar a arma que você perdeu, a droga que você perdeu, essas coisas, tá ligado? Então, essas são as dívidas. E aí, tem noção, assim, uma pistola, ela é precificada em que valor, assim, mais ou menos? Então, cara, já tem bastante tempo. Em 2016, foi a Copa do Mundo, não foi da... Não, foi em Olimpíadas. Qual foi a que perdemos para a Alemanha? 2014. 2014, então. Então, em 2014, lembro que o moleque perdeu uma arma, cara. Acho que ele pagou 6 mil, 7 mil naquela época. E passei lá, toda semana vinha descontado, tá ligado? O dinheiro dele. E ele terminou de pagar, ele falou, pô, a vida não é mais pra mim. Vou sair. Os caras, mano, vai com Deus, mano, arrumou um trabalho. Pagou, pagou. Pagou, pagou, mano. Não tem aquele lance de esculacho, nem nada. Não, não existe isso, não existe. Cara, já recebi vários conselhos de frente de moca. Falei assim, mano, até novão, arrumou um trabalho. Queria eu sair do crime? São muitos, mano, muitos. Muitos falam do crime, mas quase ninguém fala da vontade das pessoas que estão no crime. de sair. Só falta oportunidade. É, eu não vou falar que não falta oportunidade, falta coragem. Porque oportunidade ele vai encontrar. Falta coragem dele sair do crime. Entendeu? É diferente. Pra pagar uma cadeia, será? Isso aí. Você tem que pagar pra sair limpo. A gente não sabe qual crime o cara cometeu. Às vezes ele vê que não tem mais saída. Então é só ficar ali até o final. Muitos não têm essa coragem. Falaram assim, pô, vou pagar pelo que eu fiz. E quando eu sair, vou sair de cabeça erguida e vou começar a trabalhar. Aí o cara até pensa nisso. Ele vai preso. Se entrega pra pagar. Quando ele sai, ele só vê porta fechada na cara dele. Porta fechada. Ele acha que vai ser de um jeito. Quando chega aqui fora é outro. Não arruma um emprego. A cabeça dele vai tontear de novo. Entendeu? Então você tem que querer... O que eu falo? Você tem que querer muito. A mudança... O presídio não regenera ninguém, mano. Você tem que querer mudar. Que é a principal parte. Que é a principal parte. Vamos lá.